Vamos na nova estrada, gostaria de agradecer a presença de todos aqui hoje Pra quem já conhece a banda, a gente inventou um repertório com umas músicas novas Pra quem não conhece, vai gostar e vai ver que a gente inventou um set muito legal É isso aí, valeu pela presença de todos Se inscreva no canal 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 E aí E aí